Solta, gordinho! Vai! Ô, vontade de tomar uma! Vai! Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Mundos diferentes, mas vai entender Ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 o produtor DJ ele vai ter, é um bebê Iê, 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 eu tô salto Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura, meu amigo Mário Queiroz, tamo junto! Mas pro tempo eu tenho Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Vai, vai, vai! Chama! Chama! Alô, tutu, de lá em custódio! Ela é da beira-mar e eu periferia Sou cama, ela tem pra te ver Mundos em pé Alô, gelvão e chefão! Alô, minha tocha! Um beijão! Aí começa a dizer Vai! Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê? Olha que eu não, só um pitiné Olha do meu, olha que eu não tenho carro não Solta Vem, vem, vem Bora meu DJ Alô Yuri do Paredão, homem do Jonas e chegado Pedro Belo, meu vaqueiro Dobbileu, vamo junto Vai Iê, iê